Sejam bem-vindos ao Saber Fazer, um programa dedicado a temas relevantes para a sociedade brasileira. Hoje discutiremos o impacto da economia digital na tributação e estamos aqui com Tatiana Martínez, Fiscal de Rendas do Estado de São Paulo e Juíza do TIT. Tatiana, muito obrigada por essa colaboração. Eu que agradeço o convite, uma honra. E gostaríamos de começar essa conversa você falando um pouquinho do seu percurso profissional. Eu estou na Fazenda faz um pouquinho mais de cinco anos, agora em março faz seis anos que eu estou, sou do último concurso de 2013, entrei na segunda turma em 2014, estou como Fiscal de Rendas. Antes disso, trabalhei bastante tempo como advogada, trabalhei como advogada em escritórios pequenos, trabalhei em escritórios grandes, trabalhei em empresa de auditoria com foco em operações de fusões e aquisições. Passei um tempo curto pelo município antes de vir para o estado, um pouquinho menos de um ano, como fiscal do ISS aqui no município de São Paulo e agora estou, desde que cheguei na Fazenda, na consultoria tributária. Iniciei como consultora numa equipe que sempre tratou de uns assuntos que eu considerei mais legais, muito interessantes, sendo assuntos bem estratégicos. Fui promovida à supervisora, sou hoje supervisora fiscal, trato de uma parte dentro da consultoria tributária que é voltada à revisão de expedientes, que a gente chama de consultas internas, então a gente acaba fazendo resposta às solicitações internas de outras áreas, a dúvidas de outras áreas e também a análise de benefícios fiscais e outras questões jurídicas que são relevantes para a estrutura da fazenda como um todo. Dentro disso, acabei sendo envolvida nesse projeto de tributação de bens digitais, que eu desenvolvi com os colegas dessa equipe dentro da consultoria tributária e também com o apoio de alguns colegas da DEAT, para a gente falar da parte de fiscalização, de alguns colegas da equipe COTEP, que foram super relevantes para a gente aprovar convênios com todos os outros estados. Então, acabo tendo uma interação bem grande com a fazenda toda, no fim das contas, é muito interessante. E estou no Tribunal de Impostos e Taxas, esse já é o meu terceiro bienio. Passei uma parte como suplente, outra parte agora já estou como juíza titular. Pedi agora um afastamento recente para cuidar de alguns projetos pessoais, da titularidade, mas continuo como juíza do tribunal e é uma coisa que eu amo fazer. Que bom. Bom, como juíza do TIT ou mesmo como alguém que trabalha na consultoria tributária e que deve estar acompanhando um pouco o discurso e o próprio debate sobre a reforma tributária, afinal de contas, que reforma tributária é necessária? Olha, essa questão de reforma tributária realmente é o assunto do momento, tem mais de um projeto no Congresso. Eu não vou falar sobre reforma tributária num âmbito amplo, porque tem muitas questões envolvidas que estão fora do meu escopo de trabalho. No meu escopo de trabalho, eu trabalho basicamente com o ICMS, eu diria que a reforma tributária é essencial. A gente tem diversos conflitos de competência entre ICMS e ISS, não só na economia digital, que é o tema da nossa conversa hoje, mas também, desde sempre, questões como industrialização sob encomenda, o que é beneficiamento, o que não é beneficiamento. São diversas questões que acabam sendo levadas para o judiciário em busca de uma solução por conta de conflitos de competência. E a gente vê que é muito comum que os outros países tributem o consumo com base em um imposto só sobre bens e serviços, o IVA. Então, o ideal é que a gente, na minha opinião, chegue a fazer isso aqui no Brasil também, unifique ICMS, ISS e talvez até mesmo com alguns tributos federais e, obviamente, sem deixar os municípios sem autonomia. Então, acho que a grande preocupação da reforma tributária em relação aos municípios é justamente o fato de que o ISS é uma das grandes fontes de receita e aí, a partir do momento que une ISS e ICMS, eles vão perder, ainda que repasse a receita, eles vão perder autonomia. Acho que essa é a preocupação maior. Então, acho que é importante que haja uma reforma tributária que vai trazer segurança jurídica, que vai beneficiar a economia e vai melhorar muito a relação do Estado como contribuinte, mas se preocupando em manter íntegra a autonomia dos Estados e dos municípios. Talvez até realocando alguns dos outros impostos. Eu acho que isso é algo que o Congresso deveria discutir para tentar manter íntegra essa questão da autonomia. Bom, talvez uma das questões, eu imagino, mais complicadas para convencer todos os atores que estão envolvidos nesse debate sobre a economia digital, afinal de contas, como lidar com ela, tem a ver com, afinal de contas, como se daria a relação ou não entre ISS e ICMS? Existe um conflito de competências? Ele é real ou ele também é virtual? Existe mais de um conflito de competências, na verdade. Mesmo pensando só em bens digitais, existe mais de um conflito de competências. A gente tem entre ICMS e ISS um conflito, por exemplo, na veiculação de publicidade pela internet. É algo que a gente sempre entendeu que era serviço de comunicação, que era sujeito ao ICMS e a lei complementar 157, aprovada recentemente, incluiu a veiculação, não colocou como veiculação, acho que inserção de publicidade, como um serviço tributável pelo ISS, na lista anexa à lei complementar 116. Então, essa é uma das questões que a economia digital está trazendo como um problema mais latente entre ICMS e ISS. E a gente tem a outra questão, que é a questão de tributação de bens digitais, a tributação de softwares e a tributação de outros bens, o próprio streaming, a comercialização de bens digitais em nuvem, isso também tem sido bastante objeto de conflito. No estado de São Paulo, por exemplo, a gente sempre teve uma cobrança de ICMS sobre diversos itens que sempre foram considerados mercadoria. E, num primeiro momento, não existia dúvidas de que aquilo era mercadoria. Nas minhas últimas palestras, eu tenho levado um livro físico, por exemplo. Um livro físico é mercadoria, sempre foi mercadoria. Você ia lá na livraria e comprava. Ou um CD de música, um DVD de vídeo, ou até mesmo um software de prateleira que vinha na caixinha, antigamente que vinha no disquete. A gente ia lá numa livraria e adquiria esses bens e eles sempre foram tributados como mercadoria. Ou, melhor, sujeitos à tributação do ICMS como mercadoria. O livro, por exemplo, é imune, mas ele estaria na base de incidência do ICMS, apesar de não ter cobrança efetiva do imposto, como uma mercadoria. E aí, as relações foram mudando, as coisas foram evoluindo e, hoje em dia, você não precisa mais ir até a livraria para comprar um livro. Você pode acessar o livro no seu celular, no iPad ou em qualquer outro dispositivo eletrônico. E é exatamente o mesmo livro, exatamente com o mesmo conteúdo. A mesma coisa para a música. Hoje em dia, a gente tem o Spotify, Amazon Music e tantos outros dispositivos de música que você paga e acessa as músicas que antes você precisaria ir lá na livraria ou numa loja de discos para adquirir a mercadoria com aquele conteúdo. E assim por diante. Isso acontece também com o software, que é uma das coisas que a gente tem discutido mais, justamente pelo fato de que houve sempre uma discussão maior. O município de São Paulo, por exemplo, sempre entendeu que o software era um serviço sujeito ao ISS pelo fato de ter ali na lista de serviços um item que fala sessão de direito de uso de programas de computador. Então, eles sempre entenderam que há tributação do ISS sobre software. Porque está ali na lista de serviços. E o estado de São Paulo, por outro lado, sempre entendeu que era uma mercadoria sujeita ao ICMS, quando era comercializado ali na caixinha, que era uma mercadoria sujeita ao ICMS. Então, a economia digital, eu diria que potencializou esses conflitos que no fim das contas sempre existiram. Mas agora estão mais evidentes. Bom, então, pelo que você coloca aqui, como é que a gente vai definir tão bem digital? O livro é o quê? Então, seria essencialmente conteúdo, independente do seu suporte. E aí faço mais duas provocações. Qual é a relevância hoje dessa tributação para o Estado? Já que, no certo sentido, o município avoca essa tributação completamente para a sua esfera. E como se dá, ou deveria se dar, o processo de fiscalização no contexto de uma economia digital? Quantas perguntas! Olha só, definição de bens digitais. Foi a primeira coisa que você me perguntou. A gente tem aqui no Estado de São Paulo uma portaria CATE, que é a portaria 24 de 2018, que trouxe o conceito de bens digitais para o Estado de São Paulo. Então, o que está escrito naquela portaria é o que nós estamos entendendo que seriam bens digitais sujeitos à tributação do ISS hoje. O que diz nessa portaria? Que bem digital, sujeito à tributação do ICMS, é tudo aquilo que era mercadoria quando era comercializado num suporte físico e que hoje não é comercializado por suporte físico, mas então não vai deixar de ser mercadoria só porque mudaram as relações, as formas de relações. É exatamente a mesma coisa. Então, por exemplo, um livro que antes era adquirido de forma física, impresso, numa livraria, ele continua sendo uma mercadoria, embora ele não tenha mais o suporte físico. O software de prateleira, que antes era também comercializado numa caixinha, num disquete, num CD, ele também continua sendo mercadoria. E aí, nessa portaria, a gente traz esse conceito para deixar claro que a gente considera, então, bem digital tudo aquilo que era considerado mercadoria, que é o caso do software de prateleira, sempre. Não importa se ele é comercializado por download, porque hoje em dia existem diversas formas de fazer negócio, então, pode ser que ele seja comercializado por download, antigamente eu adquiria um antivírus, por exemplo, com um CD. Eu, a partir de agora, posso baixar esse antivírus para o meu computador e é exatamente o mesmo antivírus, ele não sofreu nenhuma adaptação. A gente entende, então, que no caso do software, o que é desenvolvido sob encomenda do destinatário final é um serviço sujeito ao ISS. Aquilo que é padronizado, adaptado, só adaptado, mas que não sofre nenhuma adaptação específica para o caso do consumidor que está adquirindo é um software de prateleira e é mercadoria sujeita ao ICMS. Essa portaria também esclarece a diferença entre o software e os outros conteúdos. Por exemplo, a lei complementar 157, que eu já falei dela para falar da veiculação, trouxe para a lista de serviços um outro item que também está dando muita polêmica, que é disponibilização de conteúdo de imagem, som, áudio e texto por meio da internet, que é o streaming. Então, quando a gente fala de software, a gente fala de software comercializado por download ou comercializado em nuvem. Existe a possibilidade de você, ao adquirir um antivírus, baixar no seu computador, ainda existe a possibilidade de comprar num CD, existe a possibilidade de você baixar no seu computador por download ou de você fazer o acesso por meio da internet, que é o que eles chamam de software as a service, que você utiliza o software diretamente na nuvem, você não precisa fazer um download para ter isso disponível no seu computador, você vai ter isso disponível pela internet. Isso traz diversos benefícios para todos os envolvidos, em termos de segurança da informação, em termos de disponibilidade, é possível que você edite o documento na nuvem, tem diversas questões e a gente tem entendido no Estado que, mesmo esse software acessado na nuvem, desde que ele seja um software padronizado, a gente entende que é um software de prateleira e que é sujeito ao ICMS. Então, é software de prateleira sempre, independente de ser comercializado na nuvem ou por download ou, obviamente, na caixinha. Por outro lado, os dispositivos de áudio, vídeo, imagem e texto, por terem tido essa inclusão na lei complementar, na lista de serviços do ISS, a gente incluiu nessa portaria CATE 24 de 2018 uma disposição dizendo que esse tipo de bem não vai ser considerado mercadoria para fins daquela tributação, ao menos enquanto isso está na lei complementar. Eu, sinceramente, entendo que é a mesma mercadoria que já vinha sendo comercializada antes. Essa lei complementar fala de mercadoria sem sessão definitiva, disponibilização de conteúdo de áudio, vídeo, imagem e texto sem sessão definitiva. Então, o objetivo é justamente pegar o streaming, pegar esses programas como Netflix, como Spotify e outros programas de música, de vídeo, que são por assinatura e que têm uma tecnologia diferenciada em relação ao download. O que nós estamos entendendo, então, em São Paulo é que esses dispositivos de imagem, texto, áudio e assim por diante, eles são tributados pelo ICMS quando houver a sessão definitiva, a contrário do que menciona, então, a lei complementar, que quando não há sessão definitiva está sujeito ao ISS. Então, quando há sessão definitiva está sujeito ao ICMS, continua sujeito ao ICMS, e a gente está entendendo a sessão definitiva como download nesses casos. Então, para streaming, já tem essa disposição expressa do Estado de São Paulo, por meio dessa portaria CATE, no sentido de que nós não vamos sujeitar esses conteúdos comercializados por streaming ao ICMS. Mas essa é uma discussão que precisa ser feita de qualquer forma, né? Por exemplo, no Estado de São Paulo a gente não vai fazer essa cobrança, mas é importante que se verifique, até mesmo para fins de definir se vai ou não ocorrer algum acionamento futuro no Poder Judiciário, se realmente esses dispositivos, esses conteúdos de imagem, vídeo e assim por diante comercializados por streaming, eles são efetivamente um serviço. É possível interpretar que é serviço, os municípios têm interpretado dessa forma, que é um serviço que agora está na lista e que, portanto, está sujeito ao ISS. É possível interpretar que é uma mercadoria, porque é a mesma mercadoria que era comercializada antes e continua sendo comercializada agora por outras formas de negociação. E é possível também entender que é serviço de comunicação, ele é muito próximo, o tipo de negócio é muito próximo dos serviços de comunicação hoje em dia. Então, você vê, por exemplo, uma TV a cabo, ela é sujeita a ICMS de 25% por ser serviço de comunicação. E o Netflix e todos esses outros serviços de streaming, eles não são sujeitos ao ICMS por estarem na lista de serviços e têm uma tributação de ISS muito reduzida. Então, até em termos concorrenciais, se você entender que isso é ou que não é serviço de comunicação, ou é e não é mercadoria, é ou não é serviço, traz um problema de concorrência efetivo, que é algo que a gente precisa resolver. Então, pelo que você está colocando, temos grandes desafios ainda nesse debate sobre streaming, softwares e outros conteúdos, não é? Sim, muitos. E isso está sendo contemplado, existem grupos de trabalho discutindo essa temática, porque é muito complicado você ter uma tributação de ICMS e outra de ISS e, afinal de contas, são coisas tão diferentes assim ou, no fundo, não são e ainda isso exigiria um grande estudo jurisprudencial para lidar com essas questões. Você tem alguma ideia para onde a gente vai caminhar ou ainda teremos um grande embate aí entre estados e municípios em relação a esses serviços digitais? Existem alguns grupos de trabalho, na verdade. A gente tem trabalhado, é como eu falei, quando a gente começou a pensar em alterar a tributação de bens digitais, a gente conversou com muita gente. Então, no estado de São Paulo, antigamente, a gente tinha a cobrança de mercadoria física, isso sempre foi normal, e, para software, a gente tinha uma cobrança de ICMS que era feita com base no dobro do valor do suporte físico. Então, a gente tributava o CD, onde vinha o software gravado, e aí, além de tributar uma vez o valor do CD, a gente tributava mais uma vez o valor do CD, e essa segunda vez era considerada uma base de cálculo presumida para a operação do software. Então, não estava escrito que era uma redução de base de cálculo, mas é como se fosse uma redução de base de cálculo. A gente não tributava o valor da operação. Então, você ia lá comprar um CD com Windows, por exemplo, com o Microsoft Office, você ia, sei lá, pagar R$100. Em vez de a tributação do ICMS ser com base em R$100, que era o valor da operação, era o valor do CD, que era, por exemplo, R$2, mais R$2, que era uma base de cálculo presumida da operação como software. Então, o software sempre foi tributado, esteve sujeito à tributação do ICMS, mas tinha essa base de cálculo diferenciada. E para os outros bens, que é o caso de vídeo, música, a tributação sempre foi integral, com base no valor da operação, e para livro tem imunidade, sempre teve. E esse, acho que é um dos nossos menores problemas. E aí, houve um momento em que a Secretaria da Fazenda percebeu que não fazia sentido tributar o software com base no valor do suporte físico. Era melhor tributar o software pelo valor da operação, ainda que tivesse algum benefício fiscal com redução de base de cálculo, pelo menos a gente ia tributar o valor real da operação. E aí, a partir disso, começamos a fazer diversos estudos. Então, existiram diversos grupos de trabalho dentro da própria Secretaria da Fazenda para a gente verificar, já que ia mudar a base de cálculo da tributação de software, existia alguma forma da gente atualizar a legislação para tributar também essas novas operações, essas novas formas de operação. Então, com base nisso, a gente fez diversos grupos de trabalho dentro da própria consultoria tributária, integradas com a CATE e com a DEAT também, para ver se era possível fazer a tributação e a própria fiscalização dentro dessas novas tecnologias. Além disso, a gente fez também alguns grupos de trabalho com os demais estados. Na verdade, a nossa equipe COTEP ajudou a gente muito, o Martinelli especialmente, a levar isso para os outros estados para chegar em um acordo. Então, antigamente, a gente tinha, além do problema da guerra fiscal entre estados e municípios, que a gente chama de guerra fiscal vertical, também uma guerra fiscal horizontal entre os estados, para dizer, eu quero o investimento aqui ou eu quero o investimento lá. E aí, pensando nessa tributação de novas tecnologias, pensando na forma como a gente estava, de qualquer forma, pretendendo mudar a tributação do software, a gente começou, então, a estudar a possibilidade de chegar num consenso, ao menos com os outros estados, para que, pelo menos, essa segurança jurídica o contribuinte tivesse. Então, já é melhor que, pelo menos, ele saiba como é que funcionam as interpretações dos estados, ainda que ele não saiba direito como é que vai funcionar com os municípios. Com base nessa decisão, nós, então, conversamos com os outros estados todos, em Brasília, e chegamos ao convênio ICMS 106. Esse convênio, ele fala, ele basicamente uniformiza a tributação de bens digitais. O objetivo desse convênio foi justamente que as operações fossem tributadas, interpretadas da mesma forma, em todos os estados. Aqui em São Paulo, a gente tem aplicado, a gente teve um decreto também, o decreto 63099, com o objetivo de internalizar as regras desse convênio, e, basicamente, ele trouxe uma interpretação diferente para alguns dispositivos que já estavam na legislação. Então, você me perguntou como é que está, se precisa de alguma adaptação na legislação em relação a isso. As adaptações que nós entendíamos necessárias já foram feitas. Por exemplo, aliás, sobre esse convênio, tem muita gente questionando se ele não precisaria, se ele não teria tomado o lugar de uma lei complementar. E aí, a gente tem essa interpretação de que não, porque, por exemplo, para incidência tributária, tem alguns aspectos que precisam estar na lei. E aí, a lei complementar 8796, que é a lei do ICMS, e a lei 6374, que é a lei do Estado de São Paulo, já trazem determinadas disposições. Por exemplo, sobre contribuinte, sobre base de cálculo, sobre alíquota e assim por diante. E uma das questões, na verdade, isso tudo continua igual. A gente não mexeu em nada disso, nem contribuinte, nem base de cálculo, critério quantitativo, critério material, a gente não mexeu em absolutamente nada disso para fazer a tributação das operações por transferência eletrônica de dados. O que a gente fez foi realizar uma interpretação de um dispositivo que está na lei complementar 8796, no artigo 11, que fala do local da operação e fala de estabelecimento. Então, esse artigo diz que o estabelecimento é qualquer lugar onde ocorra a operação. E aí a gente ficou pensando o que é o lugar onde ocorra a operação para fins de bens digitais, quando você tem o acesso de um software por download ou o próprio acesso em nuvem. A gente precisa trazer essa disposição legislativa para a nossa realidade atual. A gente precisa de uma evolução de conceitos, nesse caso, para poder continuar tributando algo que a gente sempre tributou, algo que sempre esteve sujeito ao ICMS. E aí, nesse dispositivo da lei complementar 8796, está escrito que o estabelecimento é qualquer lugar, edificado ou não, onde ocorra a operação. E aí, se o estabelecimento pode ser um lugar não edificado, no caso de comercialização de bens digitais por transferência eletrônica de dados, você pode interpretar que o site ou a plataforma eletrônica que está realizando essa venda, que está realizando a disponibilização dessa mercadoria, é um estabelecimento virtual. E aí, sendo um estabelecimento virtual, quando eu estou aqui, eu acesso com o meu telefone um site e eu faço o download, por exemplo, de um software, é como se esse contribuinte estivesse por aqui. Ele está em toda parte onde as mercadorias são de fato comercializadas. E aí, sendo certo que a lei complementar fala que o estabelecimento não precisa ser edificado e que a operação está ocorrendo onde ocorre o consumidor, nós desenvolvemos, então, esse conceito de estabelecimento virtual, que é um estabelecimento sujeito à inscrição no cadastro de contribuintes. Como é um estabelecimento que está em toda parte onde as mercadorias são comercializadas, a gente precisou colocar um endereço, então, essa portaria CATE 24 de 2018 mencionou que para fins de inscrição, inclusive, era para ser colocado um endereço ali na Praça da Sé porque não é um estabelecimento que tem um local físico de verdade, mas é um estabelecimento por onde saem, de fato, mercadorias digitais para serem comercializadas. Isso tudo foi feito em comum acordo num grupo de trabalho com a DEAT, a gente levou para os outros estados, teve a aprovação do convênio 106, teve depois a introdução dessas normas no regulamento do ICMS, a edição da portaria CATE 24 de 2018, e aí, mais adiante, a gente teve também um grupo de trabalho que está meio parado agora com a reforma tributária, mas entre estados, entre o estado de São Paulo, o município de São Paulo e a Receita Federal para ver se a gente consegue chegar num consenso. eu tenho a impressão de que o consenso vai ser trazido com a reforma tributária, que eu espero que seja aprovada unificando os dois impostos, e para fins de passado, eu acredito que pelo judiciário, a gente já tem diversas ações no Poder Judiciário discutindo a nossa interpretação, os municípios tendem a dizer que isso é serviço, e os contribuintes, talvez até por conta de uma, de um critério econômico mesmo, tem uma tendência de preferir o ISS. O ICMS tem uma alíquota básica de 18%. Em relação a esses bens digitais, a gente fez a aprovação de um outro convênio, que não é o 106, é o convênio 181 de 2015, salvo engano, onde a gente fez uma redução de base de cálculo, de forma que a carga tributária seja 5% do valor da operação. E quando a gente aprovou esse convênio 181, o objetivo era justamente que o contribuinte percebesse que ele vai pagar o ICMS agora não mais no valor do dobro do suporte físico, no valor total da operação, mas não seria algo que sairia mais caro do que pagar o ISS, que tem uma alíquota geralmente de 5%, era o que tinha nessa época. Conflitos para lá, conflitos para cá, o município de São Paulo, por exemplo, foi lá e diminuiu a alíquota do ISS para 2,9%. Então, hoje em dia, a gente tem a alíquota do ICMS para esse tipo de mercadoria digital, para software, em 5%, por conta, alíquota não, mas a carga tributária por conta dessa redução de base de cálculo, e a gente tem a carga tributária do ISS em 2,9%, e continua valendo a pena se botar na ponta do lápis, pagar o ISS, mas isso tem, no fim das contas, todo um custo para o contribuinte de discutir, de ir para juízo, de tomar determinadas ações de compliance, inclusive, para não ser cobrado por um, para não ser cobrado para o outro, que acabam dificultando muito a vida do contribuinte, dificulta a vida do físico, dificulta a vida de todo mundo. Bom, agora, pelo que você está comentando, a gente sempre ouve falar de guerra fiscal entre Estados, agora vai vir um novo padrão de guerra que seria entre municípios e Estados, disputando por milésimos de, ou seja, o valor é bem relevante. Em milhões, sim, mas é impressionante, porque também desloca um pouco o locus de uma discussão de mercadoria que se dava muito mais no trânsito entre Estados. Sim, agora, é óbvio que a guerra fiscal ainda existe, a gente tem um processo de convalidação entre Estados, a gente tem um processo de convalidação de benefícios fiscais que tem um pouco esse objetivo de, pelo menos, parar como está e não aumentar a guerra fiscal daqui por diante. Com a reforma tributária, dependendo de como ela for trabalhada, pode ser que a guerra fiscal entre os Estados realmente diminua. Entre município e Estado, ela existe, ela sempre existiu, na verdade, também com esses conflitos entre ISS e CMS, mas especificamente nessa questão ela está bem bem clara. E aí, o que eu acho mais interessante até de comentar é que essa é uma guerra fiscal que existe entre o Estado de São Paulo, por exemplo, e o município de São Paulo e alguns dos grandes municípios do nosso Estado. Como regra, os municípios não têm condições de fiscalizar esse tipo de operação. A gente fez um trabalho grande para conseguir fiscalizar esse tipo de operação e para chegar em um... em uma forma que fosse realmente viável e que a gente conseguisse efetivar a fiscalização e a cobrança do ICMS nesse tipo de comercialização por transferência eletrônica de dados. A gente chamou diversas empresas do setor. Algumas empresas já sabiam que iam acabar entrando com uma ação depois para questionar a incidência do ICMS e não vieram. Outras empresas vieram, a gente promoveu um diálogo entre o Estado e essas empresas para entender a realidade do mercado, para a gente fazer algo que fosse realmente factível. As empresas que nos ajudaram, infelizmente, algumas delas até disseram, não, olha, realmente, vocês estão chegando num modelo de tributação legal, é um modelo de tributação que a gente vai conseguir trazer a empresa efetivamente para o Brasil se for dessa forma e aí, hoje em dia, a gente percebe que, na verdade, entraram na onda das ações judiciais e também não estão cumprindo com as obrigações acessórias que a gente estipulou nesse momento. Uma das coisas que as pessoas questionam muito é o fato de, no software, por exemplo, o que é transferência da operação de circulação da mercadoria, desculpa, para fins de software, porque você não tem transferência de código fonte, então, você não teria uma efetiva transmissão da mercadoria. Esse é um problema, na verdade, que sempre existiu. A gente sempre entendeu que são perspectivas concomitantes o direito de autor e a tributação. O fato de algo ser protegido pelo direito de autor, ter direitos autorais, não faz com que aquilo deixe de ser uma mercadoria ou um serviço. são perspectivas completamente diferentes. Mas essa é uma das questões que os contribuintes e os próprios municípios maiores têm utilizado para dizer que, como é direito de autor, o livro sempre pagou direito de autor e livro sempre foi mercadoria quando você ia lá e comprava na livraria. Mercadoria imune, mas mercadoria. Então, a gente tem defendido que são perspectivas diferentes. Agora, uma coisa que é fato só para complementar essa questão dos municípios, é que eu conversei uma vez com uma colega secretária de um município relativamente grande da grande Porto Alegre. Não era uma capital, mas era um município bem grande ali de perto. E ela falou para mim, a verdade para os pequenos municípios é que a gente tem pouquíssimos fiscais. A gente não tem condições de fiscalizar o ISS nem para os serviços mais óbvios, porque os fiscais são em um número muito reduzido. Então, nesse tipo de serviço que exige uma tecnologia, exige um esforço de fiscalização muito maior, é muito melhor que o município receba o repasse, porque 25% do ICMS é repassado para o município. Então, acaba sendo muito melhor que o município receba esse repasse do que que a gente deixe na competência do município esse tipo de serviço que só as grandes capitais e um ou outro município maior de cada estado vão conseguir efetivamente fiscalizar e vão conseguir efetivamente cobrar. E aí, por conta disso, até mesmo para trazer uma tributação mais justa, uma distribuição mais justa até em termos de política pública, de política tributária, a gente definiu no convênio ICMS 106 algo com todos os estados que o ideal seria que a tributação fosse feita no estado de destino. Então, não tem mais nos estados esse tipo de... a partir desse momento não tem mais esse tipo de controvérsia. Foi definido que a tributação é no destino e aí a primeira coisa que as pessoas pensam mas um convênio pode fazer isso? Definir que a operação é no destino? Isso não é matéria de lei complementar? É matéria de lei complementar mas o convênio não falou a tributação vai se dar somente no destino. O que o convênio fez foi algo que o CONFAS tem competência para fazer que é dar isenção para todas as operações anteriores. Isso é competência do CONFAS no âmbito da própria Constituição Federal que é concessão de benefícios fiscais. então os estados concederam se não me engano na cláusula segunda desse convênio 106 uma isenção para todas as operações anteriores para tributar somente a saída para o consumidor final. E aí isso faz com que a tributação automaticamente esteja só no destino. E aí sendo desenvolvida essa interpretação de que o estabelecimento é o site ou a plataforma eletrônica que é um estabelecimento virtual que está em toda a parte onde está o consumidor final isso acaba sendo uma saída interna desse estabelecimento virtual até o consumidor final dentro interna dentro de cada um dos estados e a distribuição isso está claro na portaria CATE 24 de 2018 a distribuição do percentual de ICMS para cada um dos municípios é feita igualmente de acordo com o critério de população e utilização dos bens digitais porque a gente desenvolveu um método de dizer exatamente em qual município houve essa saída interna do estabelecimento virtual para o consumidor Bom, se você coloca agora uma questão super importante aqui no fundo essa discussão sobre a tributação da economia digital ela bom em que pese agora a guerra fiscal entre os municípios e os grandes municípios para não dizer as capitais porque aí elas estão aparelhadas tecnicamente elas tem pessoal mais qualificado em número um pouco maior do que dos pequenos municípios tem uma inteligência tributária que daria conta de fazer essa tributação nos menores isso não acontece e aí nós temos aí talvez uma digamos uma ausência de tributação por falta de equipamento e pessoal para fazer isso e aí a grande questão é se realmente não vale a pena isso ser feito pelo próprio Estado que teria muito mais primeiro teria uma visão uma visão mais regional de política pública para lidar com essa questão sim é bastante curioso é uma questão bem interessante mas é algo que eu tenho feito questão de deixar claro porque no fim das contas o ICMS por conta dessa tributação desse regime de tributação instituído pelo convênio 106 ele está sendo cobrado no destino por conta dessas isenções nas etapas anteriores isso acaba realmente distribuindo para todos os municípios do ICMS arrecadado que é arrecadado hoje numa alíquota de 5% para programas de computador justamente para tentar chegar o mais próximo possível da tributação do ISS só que se você parar para analisar a verdade é que a maioria dos municípios sequer discute a maioria dos municípios vive de repasse os municípios menores eles vivem de repasse de fundos tanto do Estado quanto da União e eles sequer discutem esse tipo de incidência eles não param para entrar eles acabam sendo representados por municípios maiores e eles não se dão conta de que em determinadas discussões seria mais vantajoso para eles aumentaria o próprio repasse se eles tivessem uma representação própria de municípios menores de municípios pequenos que não tem esse tipo de estrutura e se unissem ao Estado que vai acabar fazendo repasse de valores maiores a partir do momento que ele consegue efetivamente tributar esse tipo de operação e aí a gente acaba entrando numa guerra gigantesca em que a gente tem municípios grandes a gente tem os municípios maiores interessados em ficar com esse tipo de tributação que conseguiriam certamente desenvolver tecnologia para fazer esse tipo de tributação a gente tem junto com esses municípios maiores os contribuintes que por conta de 2% preferem pagar o ISS em vez de pagar o ICMS e a gente tem do outro lado o Estado que ainda está engatinhando nesse tipo de discussão embora sejam discussões antigas por exemplo no Supremo Tribunal Federal a questão do software já é debatida há muito tempo a primeira decisão foi de 98 salvo engano e ela falava o software é mercadoria quando ele é comercializado como software de prateleira em larga escala e aí ele falava também que o software precisa ter ele é mercadoria por ter corpus mecânico na verdade as pessoas eu tenho a sensação de que até distorcem um pouco ele não precisa ter o corpus mecânico ele não precisa ter um suporte para ser mercadoria se você ler a decisão lá de 98 atentamente o que o Supremo dizia era é comercializado em larga escala tanto que está até num corpus mecânico gravado num CD para ser reproduzido livremente e as pessoas têm dito que olha então só é mercadoria ou que tiver um suporte físico que não tiver que o suporte físico não pode ser mercadoria isso não é verdade ainda bem que a gente tem de uns tempos para cá uma alteração uma tendência de alteração na própria jurisprudência do Supremo por exemplo tem uma uma ação direta de inconstitucionalidade do estado do Mato Grosso é a DI 1945 ela já está aguardando julgamento há muito tempo e ela tem uma discussão que é justamente sobre a incidência do ICMS no download de software então é software comercializado por transferência eletrônica de dados teve um julgamento de uma medida cautelar nessa DI mas ela ainda não foi definitivamente julgada nesse julgamento da cautelar ele foi feito pelo pleno do Supremo ele o Supremo entendeu que sim incide o ICMS no download de software porque eles falam algo como a a constituição era aquela mas a gente não pode se furtar de abarcar situações novas do cotidiano então eles meio que deixaram claro que os conceitos lá da constituição de 88 precisam evoluir para pegar as relações atuais para pegar o tipo de economia que a gente tem hoje em dia né e nessa nessa decisão então o Supremo deixou claro que vai haver essa evolução de conceitos existe uma discussão se ele vai ou se ele não vai manter essa essa decisão quando do julgamento final existem outras ações diretas de inconstitucionalidade hoje discutindo também ISS ou ICMS sobre software mas o fato é que a jurisprudência do STF e do STJ é plena no sentido de que software de prateleira é sujeito ao ICMS software desenvolvido sob encomenda é sujeito ao ICMS então até por conta de preocupação com a estabilidade das relações preocupação com segurança jurídica preocupação com o fato das pessoas preverem o que pode acontecer mesmo que exista poucos dos ministros hoje no STF que estavam quando do julgamento da cautelar da DI eu acho que tem que ter essa preocupação com a estabilidade das relações então eu tenho uma fé muito grande de que a decisão final vai ser nesse sentido de que software de prateleira é sujeito ao ICMS software desenvolvido sob encomenda é sujeito ao ISS Tatiana última provocação quais os principais desafios e recomendações para uma arrecadação ou modelo de arrecadação dentro do contexto de uma economia digital e o que nós podemos aprender com a experiência dos outros países a gente tem na verdade diversos desafios relacionados a tributação da economia digital a gente tem desafios aqui no Brasil esses conflitos de competência ISS ICMS a própria Receita Federal tem os seus desafios na tributação da renda a gente tem desafios muito grandes relacionados à presença das empresas que comercializam esses bens digitais ou prestam os serviços dentro da economia digital por exemplo você não precisa hoje estar aqui no Brasil para vender um software aqui no Brasil considerando que está todo mundo interligado na internet é possível que qualquer pessoa realize venda de um bem intangível de um bem digital ou preste um serviço pela internet aqui dentro do país sem estar aqui fisicamente então isso acaba sendo o desafio para todas as administrações tributárias brasileiras inclusive para a Receita Federal e isso é algo que a gente percebe que os outros países estão preocupados também por exemplo a OCDE tem um grupo de trabalho um projeto que é o BEPS que visa justamente evitar a erosão de base tributária e uma das ações desse grupo de trabalho desse projeto ação 1 do BEPS está preocupada especificamente com a tributação da economia digital então eles estão levantando diversos cenários em que os desafios são apresentados tanto em relação a tributação da renda quanto em relação a tributação indireta aos VATs para trazer uma tributação efetiva para esse tipo de economia porque senão vai acabar acontecendo que as empresas conseguem se situar em locais onde a tributação não existe ou a tributação é muito reduzida e não realizam a tributação onde realmente tem agregação de valor pela atividade eu agradeço a Tatiana Martinez por essa conversa com a gente de um tema tão relevante e que vai aumentar a preocupação nos próximos anos no país e sabemos da relevância dele e gostaria de render agradecimentos à equipe técnica do Saber Fazer aos técnicos Gilson Rodrigues Vera Helena Greller Thaís Cunha Auditor Fiscal de Rendas Bruno Casagrande e ao coordenador Caio Casella da Subsecretaria de Gestão Secretaria da Fazenda e Planejamento Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto